Nós estávamos vendo a explicação que o Rav Shnior Zalma nos dá sobre o versículo de abertura do Shema Israel, que proclama, escuta Israel, entenda Israel, avai elokeino, Deus nosso Deus, Deus é nosso Deus, Deus é um. Nós estávamos vendo o sentido mais profundo e os conceitos místicos por trás desse versículo. E nós observamos que há dois nomes de Deus presentes aqui nesse versículo. Hashem, Havaia, o nome chamado Havaia na Kabbalah, o tetragrama, yudkei vavkei, e o nome Eloquim. O tetragrama, entre outras coisas, ele indica o transcendental e o sobrenatural. Por isso se diz, se observa, que nas letras que compõem o tetragrama nós encontramos todos os tempos no verbo. A palavra Havaia, Hove e Iê, era, é e será. As letras que compõem essas três palavras que indicam todas as dimensões do tempo estão presentes e compõem em uma única palavra o nome de Deus, o tetragrama. Isso significa e representa que Deus é supratemporal, está acima de tempo, acima de espaço. Deus não apenas é o criador, o regente, mas ele é transcendental, está completamente acima do mundo e o universo. Isso inclusive, ele criou o mundo e o universo, etc. Então, isso é uma das coisas que o nome Havaia, o tetragrama, indica. Inclusive, também o nome Havaia vem da palavra Mehave, em hebraico, que significa dar existência. Inclusive, a letra Yud, que abre, inicia o tetragrama, ela indica o presente contínuo. Ou seja, que continuamente Deus está dando existência ao mundo e ao universo com todos os seus seres e criaturas. Tudo isso, entre outras coisas, está indicado no tetragrama e isso é trazido não somente na Kabbalah, mas até mesmo nos livros de Allahá, de lei judaica, que nos falam sobre o tipo de meditação ou concentração que a gente deve ter ao mencionar cada um dos nomes de Deus na nossa oração. Já o nome Eloquim, trazido nos livros cabalísticos, que ele tem um valor numérico de 86, que em hebraico cada letra tem um valor numérico, que é o mesmo valor numérico que a palavra Hateva, que significa natureza. Em outras palavras, o nome Eloquim, em contraste com o tetragrama que indica o sobrenatural transcendental, O nome Eloquim indica a presença de Deus revestida na natureza, a divindade camuflada dentro da natureza, a atuação de Deus não a nível transcendental, superior, etc., ao mundo, mas aquela atuação e presença divina, aquela divindade que se faz presente no interior do mundo e do universo. Naturalmente, esse é um nível de energia divina abaixo daquilo que é expresso pelo tetragrama, pelo Yudkei Vavkei. Por isso, nós encontramos no versículo dos Salmos do Tenlim, do rei David, uma analogia e uma comparação, dizendo que Assim como o sol e um escudo, assim também a vaia e o eloquim. Ou seja, na mesma proporção que o sol e o escudo, o escudo aqui pode ser a cortina, a persiana, o que for. Ou seja, existe, seguindo essa analogia, o que é tomado como exemplo, o que é dado como exemplo pelo rei David, existe o sol que emite luz, que ilumina. Mas se nós colocamos um escudo na frente do sol, ou se nós tapamos a cortina, o pano, etc., então a luz está lá presente. Mas esse escudo não permite que a luz prossiga, que ela brilhe, ou quando a cortina é fechada, então aquele recinto para de receber a luz. A luz, na verdade, está brilhando, está iluminando, está presente. Mas aquela cortina, ela escureceu o ambiente. Assim também se fala na mesma proporção como o sol, o raiar da luz do sol. E o escudo que encobre, assim também ocorre e funciona entre o nome Havai. Havai é a revelação, o tetragrama é aquilo que implica e que representa a emanação de luz divina, revelação da luz divina, enquanto que o nome Eloquim está mais ligado ao tsintsuma, condensação, contrição, encobrimento e ocultação da luz divina. Interessante que nas palavras do salmista o nome Eloquim é comparado ao escudo. Nós sabemos que o escudo, existe o escudo protetor. Assim também nos livros de Kabbalah se explica que o nome Eloquim, de fato, ele encobre, ele obscurece. Mas isso também serve como um escudo protetor. Porque se por um lado o sol ilumina o mundo, mas se a intensidade da luz do sol for por demais forte, é claro que à noite, na escuridão, talvez sem luz natural, não consiga enxergar nada. E a luz do dia, com a luz do sol, ao meio-dia, eu consigo ver tudo. Mas se essa luz for muito forte, intensa, se a pessoa olhar diretamente para o sol, então isso vai ofuscar a sua visão. Não somente que isso não vai ajudar a pessoa a ver, enxergar, isso pode até ferir, estragar o seu poder de visão. Por ser uma visão tão forte, intensa, ofuscante, que não se permite ver, paradoxalmente, em vez da luz iluminar e permitir que seja visto, ela pode escurecer a nossa vista. Por isso se fala que em termos espirituais e divinos, existe essa mesma correlação entre o nome Havaia e Velokim. Existe a revelação divina que está simbolizada no nome Havaia, no tetragrama. Mas essa revelação é intensa demais, como nós falamos, é transcendental, é sobrenatural, está acima do mundo e o universo. Então o nosso universo não consegue captar toda essa luz. A revelação dessa luz, ela eliminaria até, estaria presente de forma explícita apenas o Criador, e isso anularia por completo a existência das criaturas. Então é necessário, assim como o sol tem filtros, camadas de proteção, que fazem, que diminuem, encobrem a luz do sol, permitindo que ela chegue até nós, por assim dizer, filtrada, de forma que ela traga benefício e não o contrário, não o efeito destrutivo. Da mesma forma também em termos espirituais, o nome Eloquim indica contrição, tsimtsum, diminuição, condensação, ocultamento e encobrimento, mas num sentido com objetivo até positivo, de dar medida a isso de forma tal que isso seja acessível a nós e que possamos extrair benefício disso e não o contrário. Interessante que esse nome Eloquim, que é esse nome de Deus ligado com a natureza e ligado com encobrimento, etc., é o único de todos os nomes de Deus que é vinculado a um sujeito. Por exemplo, aqui no Shema Yisrael falamos Hashem Eloquim, o Deus nosso Deus. Outros nomes de Deus não se fala meu, teu, nosso, deles, não. Só o nome de Deus não se aplica dizer se é meu, nosso ou teu. Já o nome Eloquim se fala na abertura da Midah, Eloquim, Abraham, Eloquim, Itzhak, Eloquim, o Deus de Abraham, de Itzhak, o Deus de Jacob e assim por diante. O único nome que se relaciona, o único nome de Deus que se relaciona com as pessoas, porque, como dissemos, o nome Eloquim é o nome que representa o envolvimento de Deus no nosso mundo, no mundo limitado, a divindade presente de forma condensada, de forma ocultada no nosso mundo limitado. E aqui ele vai nos explicar porque que no Shema Yisrael a gente fala Hashem Eloquim, Deus nosso Deus. Deus é Deus de todo mundo. Por que que aqui nós estamos falando em Deus, nosso Deus? Nosso Deus, o que que significa isso? Então, explica o Al-Tereb, Belachem, umbrimashem, Eloquim, no Shelan, umamash. Isso está ligado também com o texto padrão das nossas bênçãos, das bênçãos, das dezenas de bênçãos que constam também nas orações. Quando nós falamos Baruch Atah, tradução literal, bendito sejas tu. Mas como nós falamos que em termos místicos a palavra Baruch não significa apenas bendito e abençoado. Baruch vem de um verbo na Mishnah, Hamavrir, que significa trazer para baixo, atrair, e esse é o objetivo espiritual conforme descrito na parte mística da Torá de todas as bênçãos. Por que que pronunciamos as bênçãos? Que elas visam atrair energia e luz divina para nós aqui embaixo no plano terrestre. Então, isso significa Baruch Atah, que nós queremos atrair a ti aqui para esse mundo, Hashem, Eloquim, novamente como no Shema Israel. Nas bênçãos encontramos essa mesma combinação. Nós evocamos o tetragrama, que indica a divindade transcendental, sobrenatural. Nós queremos atrair dessa luz divina transcendental, Havaia, simbolizada no tetragrama, dentro de Eloquim, dentro do nome Eloquim, ou seja, mesmo dentro daquela cota de energia divina que está reservada para o nosso mundo. Que é uma cota, como nós falamos, mais limitada, onde a divindade, a luz divina, vem de uma forma mais oculta e encoberta. Mas atrair, isso significa Baruch Atah, que Havaia, que a gente atraia dessa luz do tetragrama dentro do nome Eloquim. E de forma tal, conforme diz inclusive a Alahá, que essa é uma das meditações ao pronunciar o nome Eloquim, isso baseado em versículos bíblicos na Torá. O nome Eloquim, às vezes, na Torá, é um nome utilizado para chamar os juízes. Os juízes também são chamados na Torá de Eloquim. E isso tem a ver também na Kabbalah, enquanto que o tetragrama indica na Sefirot misericórdia, piedade, etc. Já o nome Eloquim está associado com juízo, rigor, com a Sefirah de Gevurah, de severidade. Mas, além disso, o nome Eloquim, também em termos bíblicos e versículos, nós encontramos que ele tem um significado. Em lei, a Arez, Eloquim significa a minha força, meu poder, meu vigor. Portanto, quando nós falamos em Eloquim, Eloquim não é apenas nosso Deus, mas também o nosso vigor, a nossa força. Como que nós estamos reconhecendo que Deus é a nossa vida, nossa força, nosso vigor, etc. Mas aqui no sentido, isso consta na própria Allahá, na lei judaica também. Aqui no sentido místico mais profundo, ele nos fala que quando nós dizemos nas bênçãos, como também no Shema Israel, Baruch Atah Hashem, a gente evoca, bendito sejas tu, Deus. Mas não só bendito, nós queremos atrair Atah, a ti, Deus, que avaia essa luz transcendental, que está simbolizada no tetragrama, que ela chegue até o plano terrestre, até o plano mais oculto, que está simbolizado no nome Eloquim. E esse nome Eloquim, aqui, a gente diz que é Eloqueino. Não é somente a divindade presente no mundo, mas dentro de nós, Eloquim no. Nosso Deus, o que significa isso? A divindade presente dentro de nós. Ou seja, nós queremos atrair essa luz divina, isso significa, através das braxotas, atrair essa luz divina superior, transcendental, para o plano terrestre, particularmente para dentro de nós, iluminando nossa vida, até o nosso corpo, nosso lado físico, etc. Isso, assim, prosseguem as bênçãos com Mela Haolam, Deus, rei do mundo, rei do universo. Em outras palavras, com as bênçãos, nós também estamos querendo coroar a Deus como rei do universo. Fazer com que sua majestade se revele, se manifeste em todo o mundo. Esse é o objetivo, esse é o significado mais profundo das bênçãos. Aqui, prosseguindo com Avai Eloquim, o Altareve nos traz mais uma explicação. Nos diz, por que que nós falamos, enfatizamos aqui, Deus, nosso Deus, no nome Eloquim? Parece que nós estamos nos vangloriando, ele é nosso Deus, ele é o meu, ele é nosso. Então, o que que significa isso? Como se a gente estivesse dizendo, saiba que Avai, que essa divindade transcendental que é tão elevada, ele, na verdade, chega até nós. Avai, Anisgav, Shemolevado, o Eloquim, ele chega dentro de nós, de forma tal que a gente possa dizer, e até se vangloriar disso, que ele é nosso Deus, que ele está dentro de nós. E assim, nós proclamamos no Shema Israel que Hashem Eloquim, como diz o versículo bíblico, Mika Shem Eloquim, quem é como Deus, nosso Deus. Certa forma, isso está até se vangloriando. O Altareve vai nos explicar qual o sentido disso. O que que há de se vangloriar aqui, ou de se orgulhar, Deus, nosso Deus, que ele está dentro de nós, presente dentro de nós. Então, isso como nós falamos, isso é obtido através do nosso esforço espiritual, da nossa elevação e evolução espiritual. Isso atrai a divindade para dentro de nós. O Altareve vai continuar em seguida, nos elaborando mais esse assunto tão importante e profundo.